Bandidos usados são flagrados depois de invadir uma loja de importados em plena luz do dia e um no local movimentado. Chama a atenção uma das armas usadas pelo suspeito. As imagens são muito claras, são nítidas e podem ajudar a polícia a identificar esses bandidos. O que é ali? É uma garruxa que ele tá usando? O que é? Não deu pra ver direito? Mostra. Os bandidos entram na loja e não demoram para anunciar o assalto. Um deles se passa por cliente e logo em seguida o comparsa saca a arma. Eles tentam se esconder com as tocas das blusas, ameaçam os funcionários e levam aproximadamente 20 celulares. São criminosos audazes, bastante ousados, que ingressaram meio dia, um horário em que há muita equipe policial rodando na rua e praticaram roubo. O roubo foi muito rápido, mas os criminosos escolheram os aparelhos. A ação e a arma longa utilizada no crime chamaram a atenção da polícia. Uma arma aparentemente bastante volumosa, né? Que seria aparentemente uma cartucheira com cano cerrado, talvez. A loja fica na Avenida Hingenópolis, uma das principais vias de Londrina. Para a polícia, os bandidos foram criteriosos. Levaram apenas celulares caros. O prejuízo passa de 60 mil reais. Eu não estou conseguindo identificar aquela arma ali. Não estou conseguindo, de verdade. Olha lá, o que é? Não consigo mesmo. É uma cano cortada, uma 12 cano cortada, parece, né? Esquisito, né? Estranho. Enfim, bandidos que sabiam o que queriam. Tenha certeza, aí tem a encomenda. Precisamos desses celulares, vão e pegam. Olha o que dá vazão. Normalmente, é a marca da maçãzinha. E os Galax, que eles querem. São os que têm mais venda, mais rápido, mais ágil, para trocar, para fazer passar. Doideira, né? É assim que eles fazem, já sabem o que querem. Daqui a pouco você vai ver no nosso programa...